Oiê, vamos falar da UERJ? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para você poder entender mais de como que a UERJ, que é que você tenha conhecido as perguntas de literatura e também como você lida melhor, eu vou ali aqui analisar com vocês a questão número 10 da UERJ 2024, que foi aplicada no ano de 2023 e que tinha como base para o primeiro exame de qualificação a obra Meu Amigo Pintor de Lídia Bujunga. Vale lembrar que todo ano a gente tem uma obra diferente e vai ser baseada em que a gente tem as perguntas de língua portuguesa e são gramática, interpretação de texto e inclusive literatura também. Aí a gente tem que na segunda fase, nós temos outra obra que vai ser pedida com outras perguntas. Então vamos analisar aqui como a gente tem então essa análise. No livro, os capítulos são nomeados por dias da semana. Essa representação do tempo e o modo como os eventos são abordados contribuem para construir uma narrativa baseada no seguinte aspecto. Então quando a gente vai perceber tanto que a gente tem que os capítulos são nomeados por dias da semana, inclusive da passagem do tempo, a gente vê que tanto a obra vai ter sim uma ideia de quem a gente tem. com que as memórias são muito importantes para a progressão da história, mas também de fazer com que essa parte desse período que a gente tem também, não só do contexto literário, mas também do contexto histórico, de também que a gente tenha uma memória, de que a gente tenha uma documentação, não só de forma que a gente tenha como registrado para a gente poder falar de historicidade, mas também para a gente poder falar de afetividade. Por isso que quando a gente fala de uma concepção trágica, não é tanto assim, porque talvez se a gente tivesse algo como uma passagem de um final de tempo, como se fosse uma contagem regressiva, talvez sim. O enfoque jornalístico nem tanto porque a gente tem também que o jornalismo, ele tem como uma das principais ideias a tentativa de se afastar emocionalmente. Quando a gente tem, inclusive, o próprio nome da obra, se fala do meu amigo pintor, então é meio difícil a gente poder fazer um enfoque jornalístico. Inclusive, lamentação poética, nem tanto porque quando ficar dias das semanas, não é que os dias das semanas têm representações emocionais. Inclusive, o que a gente vai ter realmente até aqui como alternativa, é a letra D, que tem como caráter memorialístico. Ou seja, como se fosse um diário, ou como se fossem memórias a serem escritas com a passagem do tempo, com a intenção de que essas memórias são escritas da melhor forma possível que a pessoa consiga se lembrar. E você, você acha que essa não seria uma alternativa muito boa para se escolher? ou alguma coisa que te confundiu para poder conseguir responder essa pergunta? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado para todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E aí E aí Tchau, tchau.